Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gessela Rocker Girl, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Aula de Dança de Rock and Roll dos anos 50 da Unidade de Gestão de Cultura aqui da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Bora lá para a aula 16? E é claro, em todas as aulas de dança, nós temos sempre que nos aquecer para que a aula flua mais espontaneamente possível e que vocês não tenham lesão. Então, quero convidar vocês para ir comigo lá para o alongamento. Bom, então vamos iniciar o alongamento? Então, vamos iniciar pela parte superior do corpo, os braços, tronco. Está sempre soltando, relaxando aqui. Ok, relaxou? Sempre traz o braço aqui, trava um pouquinho, de forma simples. É um exercício bom para você não ter tendinite, ok? E não ter lesão. Um pouquinho para baixo, soltou mais um pouquinho. Leva lá. Se quiser trazer o pescoço aqui, você já está alongando o pescoço. Sempre a estrutura do corpo reta. A mesma coisa do outro lado. Ok, soltou. Pega os braços lá na frente. Lá embaixo. Devagarinho subiu, soltou mais um pouco. Eleva lá em cima. Soltou. Beleza. Agora é a hora de alongar a parte de baixo. Então, sempre trava, mão na cintura, corpo reto. Conta aí uns três segundinhos, quatro segundinhos. Soltou, liberou a perna. A mesma coisa do outro lado. Mão na cintura, postura ereta. Soltou. Soltou. Aí agora a gente vai fazer um pouquinho aqui. Leve, tá? Quem tem problema de coluna e de joelho, toma um pouquinho de cuidado. Faz devagar. Prendeu um pouquinho. Solta mais um pouquinho. Prendeu. Voltou. Soltou. E vamos para a próxima parte. E é claro também, uma outra parte importantíssima para a aula de dança é a chamada line up, passinho, dança em linha, tá? Esse exercício é muito importante, seja para o trabalhar ou individual ou a dança em casal. A line up, ela serve para que a gente entenda a essência da música, para que a gente marque o tempo dentro da música, né? Que a gente chama de musicalidade, ritmo e coordenação motora. Vamos lá para a sequência, então? Bom, mais um passo da aula. Vamos lá para a line up, ok? Vamos lá, então. Então, com as pernas juntas. Então, a gente vai fazer uma line up diferente. Então, vamos jogar para frente, para trás, para trás. Chuta, centro, atrás. Chuta, centro e atrás, ok? Vamos fazer essa repetição pelo menos umas 10 vezes aí, ok? Vamos lá para o próximo pedaço da aula. Vamos lá, então, pessoal. Vou fazer devagar o passo e aí depois eu vou fazer ele dentro da execução do tempo da música, ok? Então, com a marcação normal, aquele zero que a gente trabalha, né? Então, agora a gente vai trocar as mãos. Então, essa mão do homem direita, ela vai trocar para poder fazer esse movimento, ok? 360 graus. Aí, o que a gente vai fazer? Quando for fazer esse passo, que ainda está com a mão trocada, eu trago a mulher aqui na minha lateral. E travo. Travo ela, está vendo o braço aqui, ó? Consigo travar ela. Aí, a gente vai fazer aquela saída do lindy hop, tá? Que é perna para frente, perna para trás. Então, quando você travar a mulher aqui, com a sua mão direita, você vai levar o quê? A mulher à frente para chutar, ó. Chuta, traz, traz. Chuta, traz, traz. Chuta, traz, traz. Beleza, aí o que eu vou fazer para sair daqui? A minha mão esquerda eu vou soltar, eu vou desenrolar a mulher pela mão presa, ó. Desenrolei, desenrolei e trago novamente para o passo, ok? Então, eu vou colocar os pés para que vocês consigam enxergar como é feito no pé. E aí, depois eu vou fazer ele dançando inteiro, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Amém. 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 Amém.